Aumenta o som, não aumenta, mas pode aumentar isso, mas vai entrando no clima da Festa Country. Vai se preparando para encarar quatro noites de shows incríveis. E a galera, todo mundo no empalo, quando Deus te deseou, chegou a hora, agora a noite. Festa Country, 10 anos, tudo novo.